Salve-se o caveira, farolhe Se matar o boi, mata na porteira Se matar o boi, mata na porteira Come a carne toda e deixo sopro caveira Come a carne toda e deixo sopro caveira Se matar o boi, mata na porteira Come a carne toda e deixo sopro caveira Come a carne toda e deixo sopro caveira A porteira é larga, deixa o boi passar Se ele não morrer aqui, morre em qualquer lugar Oh, a porteira é larga, deixa o boi passar Se ele não morrer aqui, morre em qualquer lugar Oh, se matar o boi, mata na porteira Se matar o boi, mata na porteira Come a carne toda e deixo sopro caveira Come a carne toda e deixo sopro caveira Ah, a porteira é larga, deixa o boi passar Se ele não morrer aqui, morre em qualquer lugar Oh, a porteira é larga, deixa o boi passar Se ele não morrer aqui, morre em qualquer lugar Oh, se matar o boi, mata na porteira Se matar o boi, mata na porteira Come a carne toda e deixo sopro caveira Oh, a carne toda e deixo sopro caveira Come a carne toda e deixo sopro caveira É, laranha!